Antes de a gente falar sobre como fazer um projeto de pesquisa e, consequentemente, uma pesquisa, eu quis trazer aqui pra você o que não fazer, tá? E eu vou fazer isso ilustrando no exemplo de que a pesquisa em direito hoje no Brasil, em uma grande parte, tá? Não tô generalizando, não tô estendendo pra toda pesquisa em direito no Brasil, mas uma grande parte da pesquisa em direito no Brasil é geralmente ruim, tá? Bom, eu acho que ficou bastante claro o que é uma pesquisa, né? Pesquisa, então, a gente falou na aula passada, é responder a uma pergunta. Nessa aula eu quero mostrar por que que muitas vezes uma pesquisa em direito, na verdade, ela não é uma pesquisa propriamente dita. Por que que uma grande parte dos pesquisadores em direito, se não a maior parte deles, acabam fazendo pesquisas medíocres? Bom, e aí a resposta pode ser, primeiro, porque a gente não fala sobre metodologia nas pesquisas em direito. Segundo, porque quando a gente pesquisa em direito, a gente tenta defender um ponto. Defender um ponto não é pesquisa. Defender um ponto não é pesquisa. Defender um ponto não é pesquisa, tudo bem? Eu lembro quando eu tava no meu mestrado, e até hoje, quando eu pergunto pra alguém, o que que você tá pesquisando, né? Qual que é o seu tema? E as pessoas, muitas vezes, me respondem assim. No meu trabalho, no meu projeto, eu defendo o que? Eu defendo assim, defendo assado. Começou errado, tá? Começou errado. Aliás, se você responder dessa forma, não é só errado, mas é exatamente o oposto do que você deve fazer. Quando você fala que você tá defendendo um ponto, você não tá fazendo pesquisa. Você tá fazendo um parecer, você tá fazendo uma petição, você tá advogando. Enfim, você tá no papel de advogado e não de pesquisador, certo? Então, a gente tem que deixar bem claro se o que a gente tá fazendo é pesquisa ou parecer. Aqui, nessa aula, a gente vai tentar elucidar algumas dicas, né? Pra que você possa criar um projeto de pesquisa e não um projeto de parecer. Tudo bem? E aqui, eu quero mostrar pra vocês, pra você, meu caro amigo, minha cara amiga, as diferenças entre uma pesquisa e um parecer, tá? Então, na primeira coluna aqui do lado, você tá vendo, a primeira coluna tem o parecer e a segunda coluna tem a pesquisa, certo? Olha lá. No parecer, o objetivo, a forma que você faz é defender um ponto. Enquanto, numa pesquisa, a gente já falou disso, o objetivo é responder a uma pergunta. Coisas bem diferentes, certo? No parecer, eu sempre tento provar que eu tô certo. Na pesquisa, é exatamente o contrário. O ideal na pesquisa é eu tentar provar que eu tô errado, né? Eu tento sempre ver todas as hipóteses possíveis e testar as minhas hipóteses. Testar, ó, será que eu não tô errado? Será que eu não tô errado? E aí, eu vou testando, vou testando. E quando essas tentativas de fazer com que a minha hipótese esteja errada, né? De testar a minha hipótese, quando essas tentativas falham, aí talvez eu tenha uma resposta pra minha pergunta, né? E esse é a ideia da teoria da falseabilidade do Karl Popper. Ele falava isso, você tenta sempre falsear a sua pesquisa. A partir do momento que você não consegue mais falsear a sua hipótese, né? Aí, talvez você tenha uma resposta para a sua pesquisa. Viu a diferença, né? Uma coisa é você tentar estar correto o tempo todo, isso é parecer. Outra coisa é você testar e ver se você tá errado, né? Quando você falha em testar que você tá errado, talvez você tenha uma resposta. Certo? Numa pesquisa, desculpa, num parecer, É muito comum que o parecerista tenha um viés cognitivo chamado o viés confirmatório. O que é esse viés? Esse viés é o seguinte, você tá tão focado numa ideia, numa resposta, né? Você tá tão achando que você já tem uma resposta certa na sua mente, que quando você vê a primeira confirmação daquela resposta, você para a sua investigação. Você não investiga mais, você não vai mais a fundo. Porque você falou, puta, era isso mesmo, eu já tava pensando que a resposta era X. Eu olhei aqui, eu vi X, pronto, parei. Você para a sua investigação. Isso é o viés cognitivo confirmatório. Certo? Num parecer, isso acontece muito, né? Porque você está convencido de algo e você, quando você vê o primeiro indício de que você tá certo, bom, beleza, você para de investigar, para a investigação. Numa pesquisa, é o contrário, né? Você tenta neutralizar essa ideia do viés cognitivo. Então, se você sabe que na sua hipótese você vai parar de investigar quando você acha uma resposta que se encaixa com a sua hipótese, numa pesquisa você tem que tentar neutralizar. Não, tudo bem, eu achei uma possibilidade que encaixa aqui na minha hipótese. Faz sentido a minha hipótese? Tá, mas deixa eu investigar mais a fundo, porque às vezes tem outro aspecto que eu tô deixando passar. Então, numa pesquisa, você sempre tem que tentar neutralizar esses eventuais vieses e principalmente o viés confirmatório, beleza? No parecer, quanto mais você tá convencido do seu ponto que você defende, melhor é. Então, é muito melhor você, um parecerista, que tá convencido de fato que aquilo é a resposta certa, né? Porque você vai escrever com mais propriedade. Enfim, o seu parecer vai ficar melhor, né? Agora, numa pesquisa é o contrário. Quanto mais você tá convencido da sua hipótese, antes de testar a sua hipótese, antes de chegar ao resultado final, pior é porque você acaba... Opa, pulou aqui o slide? Pior é porque você acaba evitando... Você acaba não testando outras hipóteses, certo? Então, o ideal é sempre você se questionar mais na pesquisa e no parecer você se questionar menos, tudo bem? A metodologia básica de um parecer é a sistematização da doutrina, da jurisprudência e da legislação e fazer um recorta e cola aí pra que você leve o leitor a uma conclusão já pré-determinada que você quer chegar. Isso é parecer. A pesquisa, não. Você não pode fazer isso. Você não pode querer levar o leitor a uma conclusão, a não ser que você já tenha testado a sua pesquisa, né? E você tem muitas outras possibilidades de responder a uma pergunta na sua pesquisa. Você pode usar, inclusive, pesquisa empírica. Pesquisa empírica, desculpa. Você pode ir a campo, pesquisar, fazer entrevista, analisar julgados, né? Você tem uma miríade aí de possibilidades na pesquisa. E, por fim, o parecer, o uso de argumento de autoridade, né? Se citar aqueles doutrinadores famosos, aqueles caras estrela do direito, né? O uso de argumento de autoridade é importante no parecer. Mas, na pesquisa, o uso de argumento de autoridade geralmente tem um peso extremamente baixo numa pesquisa, tá? Um argumento de autoridade não é muito convencedor numa pesquisa. Na pesquisa, o que mais vai convencer é a forma que você desenhou a sua pesquisa, a forma que você desenhou a sua metodologia e a forma que você chega numa resposta, tá? Isso tudo é muito mais importante do que você fazer uma citação de um medalhão aí do direito e colocar uma citação lá bonita, grande, negrito. Isso não vale muito na pesquisa, certo? Então, deu pra perceber aí as diferenças entre parecer e pesquisa? Deu pra perceber que muitas pesquisas que você já entrou em contato anteriormente, na verdade, não eram pesquisas, mas eram pareceres, travestidos de pesquisa, né? Se diziam pesquisa, mas, na verdade, eram pareceres? Eu tenho certeza que você já entrou em contato com algum tipo de pesquisa, sim. É muito comum isso no direito. E a gente não quer fazer isso aqui, certo? A gente quer fazer pesquisa de verdade. A gente quer responder uma pergunta, a gente quer testar hipóteses e chegar numa conclusão razoável, certo? A gente não quer defender um ponto, tá? Mas, afinal de contas, dá então pra fazer pesquisa em direito? Sim, é possível fazer pesquisa boa em direito. E pra começar bem essa nossa empreitada, a gente primeiro precisa de um bom projeto de pesquisa. E tá aí a razão de ser desse curso, tá? Para se aprofundar mais nesse tema que eu falei, sobre parecer e pesquisa, né? Tem um artigo muito interessante do Marcos Nobre, que chama Apontamentos sobre a Pesquisa em Direito no Brasil. Coloca no Google que você vai achar ele, tá? Joga aí no Google e dá uma lida nele. É muito interessante e fala exatamente esse debate que eu trouxe aqui pra vocês, como que a pesquisa em direito no Brasil, apesar em alguns aspectos ela ser boa, numa grande parte ela ainda é uma pesquisa parecerista, né? Ela traz mais pareceres do que pesquisas realmente. Certo? E com isso eu fico aqui. Eu espero que você tenha entendido essa diferença entre parecer e pesquisa. Eu espero que agora a sua cabeça esteja voltada para fazer uma pesquisa decente, né? E não um parecer jurídico. Afinal de contas, quando você faz uma pesquisa, você está na qualidade de pesquisador e não na qualidade de advogado. Lembre-se sempre disso durante sua pesquisa. Tudo bem? Forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.